Fala galera e aí, beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu tô trazendo pra vocês aqui o Dragon Ball Super Infinity, né galera? Que é um jogo aqui novo de Dragon Ball, como vocês podem ver, tem 10 servidores. E a gente já vai fazer aqui as primeiras impressões, gameplay e tudo mais aqui agora. Já gostei da imagem que remete à última luta lá do Dragon Ball Super, né? Ou seja, mostro quão atual ele é, né? Isso já é uma coisa boa. E vamos lá. Vai carregando aqui. E já estamos aqui, né? Vamos pegar o item que é do tipo AIDOL, né? Tipo AFK. Ou seja, quando a gente fica um tempo sem jogar, a gente ganha alguns prêmios. Olha, a Exart, ele é bonito. Gostei da Exart. Ele meio que parece ser um jogo de site, adaptado pra aplicativo. Como dá pra ver, assim, umas demora pra carregar, né? Mas isso aí não atrapalha, não. É só esperar o jogo se adaptar à tua internet, que aí ele vai ficar nice. Tá? Ó, temos aqui vários personagens. Mensagem não tem nenhuma, eu achei que teria, né? Mas, tudo bem, não tem. Login de 8 dias. Ó, tá carregando. Ele tá carregando ainda o jogo. A internet tá bem ruim. Ó. Quero pegar esse burro. Acho que eu vou ter que... Fechar aqui. Entrar de novo. Eu nem lembro qual é o jogo. E a música que toca de fundo é a música do... Do anime, tá? Então, fica bem legal. Ó, tá carregando. Oxe. Bom, eu tinha... Eu troquei pros dados móveis e agora tá funcionando numa boa. Né? Aqui a gente vai pegar as nossas recompensas, né? Vai acabar passando alguns níveis. Vamos pro nível 9, né? Continua sem mensagem. Mas agora a gente já tá carregando, ó. Mas agora a gente já tá carregando, ó. A gente já pode pegar os prêmios, ó. Majin Buu. 10 invocações. E a gente pegou o Broly do filme, mano. Olha isso. Que lindo. Já vamos... Já vamos ver, né? Já vamos pegar aqui o Broly do filme. Mas... Do modo de... Sem contar que agora a gente ganhou 10 invocações. Né? Então vamos usar elas. Vamos primeiro fazer essa fria aqui. Quem que veio? Porque ele não carregou ainda. O... O tal Pai Pai, né? Agora vamos... Ver aí que... O que vem. Olha, veio um amarelinho aí. Veio o Piccolo. O Goku Super Saiyan 1. O Goku Super Saiyan 1 é menor que o Piccolo. Faz todo sentido. Porém depende do Piccolo, né? Se for o Piccolo atualmente, eu acho que ele é mais forte que o Super Saiyan 1. Eu acho. Tá. A gente também ganhou... Tem primo de recarga aqui. Se a gente quiser fazer a recarga... A gente pega aqui de novo ele, ó. Viu? A gente pega mais um dele e já dá pra gente upar. Vamos dar uma upada nele que eu quero ver como ele é. Equipar... E vamos aumentar o nível. Pega, eu vou usar essa imagem. Ele parece lindo. Ai, droga. Não tem. Sorry, Vade. Ahn... Eu tenho que fazer o time, né? Então o meu time... Vaza, vaza... Vai ser tu. Meu time vai ser só tu. Por enquanto. Ele dá conta. Olha que lindo. Ele dá conta mesmo. Ele tá nível 20. Ele é bom que ele pega todo mundo. Mais uma luta. A gente pega nível 10. Ou então a gente pega isso aqui. Não. Vamos pegar isso aqui que é de graça. E a gente já vai pegar o nível 10. Pronto. A gente liberou alguma coisa. Supply. Completando. Completando os 40 a gente pega isso, né? Diário. Pronto. Será que a gente já pegou recurso? Acho que já, né? Ou... Não tenho experiência. Que isso? Gift. Tá. Esse já foi. Game Center. New Journey. Tem mais alguma coisa pra gente fazer? Isso aqui é o que? Ah, tá. Upgrade Stone. Não sei o que é isso. Uh. Equipamento. Agora ele vai ficar mais bolado. Olha. Nossa. Ele é muito bolado. Quais são os personagens que tem aqui? Portrait, né? Olha esse personagem que ele tem. Só personagem bolado. Só personagem bolado. Rapaz, eu curti. Tem que contar que a gente já tem o Brawly já. Então já é uma boa. E a gente tem esses premiums aqui também. Vamos pegar o Mestre Cammy daqui a uns minutos. É só continuar jogando que vai dar bom. Toma. Pode vir. Enquanto ele estiver forte, ele vai dar conta. É só. Chegou missão aí. Será que a gente já consegue aumentar o nível dele? Ainda não. Meio carinho, hein? Quanto será que a gente vai comprar? Custa 100k. Custa 100k. Hum. Espera aqui. Isso já adianta? Ainda não. 14k. Ah, eu precisei de 16k. É isso? Hum. Eu gastei o ouro. Sou besta. Mas é isso. A gente já tem aqui, né? Talvez eu faça uma série desse jogo aqui. A galera já está insano. E é isso. Até a próxima. Tchau.